A Peppa Pig! Pá! Corre, corre! Ai! A mamãe Pig! Meu Deus, ela não morre! Sai, 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 sai! Se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela... Explosão de lá! Explosão de lá! Explosão de lá! O que? Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! Hoje, eu quero caçar monstros! Vamos ver que monstros tem aqui! Survive the Killers, Jeff the Killer, Friday, o Bauri, a Aria 51, o Angelendrina... Survive and Kill the Peppa Pig in... Aria 51! Eu vou matar a Peppa Pig do mal! E depois, ela vai poder ficar livre e vai ficar do bem! Vamos ver! Então, what's up? Hoje a gente tá aqui pra um vídeo caçando a Peppa Pig, só que a do mal! E tem um monte de Peppa Pig aqui! É tipo aquele mapa do... Da Aria 51, só que tem um monte de Peppa Pig aqui falando pra salvar a Peppa Pig! Um monte de Peppa Pig! E a área 51 mesmo! Nossa! Caraca! Já tô com a pistolinha! Pá, pá! Deixa eu carregar aqui! Explosivo! Primeiro eu vou ficar com a lanterna, né? Pra eu ser gente boa! Sou gente boa! Abre a porta! Meu Deus, tá tudo claro! Eu estou no céu! Meu Deus, quem que tá ali? A Peppa Pig! Eu matei a Peppa Pig! Pá, 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 pá! Explode a Peppa Pig! Meu Deus do céu! Eu matei! Eu matei a Peppa Pig! Eu acho que tem mais Peppas Pigs! Eu acho que tem um monte de Peppa Pig! Corre, corre! Ai! A mamãe Pig! Tem até a mamãe Pig! Ai! Sai, 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 sai! Eu matei! Matei? Ui, que susto! Ai! O que que é isso? É um botão! Aqui! Ai! Tem alguém aqui! Tá, eu vou abrir! Vou puxar a arma! Pá, 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 pá! É a mamãe Pig! Meu Deus, eu tô... Tô preso! Tá, 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 tá! Ai! Morri! A mamãe Pig me matou! Meu Deus! Eu acho que eu tenho que matar toda a família da Peppa Pig E pra ela ficar do bem! Cadê? Corre, 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 corre! Corre! Ah! Opa! Aqui! Aqui tem a mamãe Pig! Cuidado, cara! A mamãe Pig tá aí! Ah! A Peppa Pig! Cadê a mamãe Pig? Eu tô vendo! Toma, toma, toma! 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 Morre! Ué! Não morreu? Morreu! Pronto! Ui! A mamãe Pig! Sai! Que que é isso? É outra mamãe Pig! Ah! O papai Pig! Eu vou fechar aqui! Ui! Morri! Nossa, tem um monte de mamãe Pig! Isso que eu percebi! Eu tenho que matar todos! Vai lá! Abre! Abre! Vamos lá! Ui! Sai! Matei! Matei! Pronto! Já matei! Vamos lá! A minha missão é fechar a porta! Ui! Ela tá aqui! Meu Deus do céu! Socorro! Que susto que eu tomei! O papai Pig era pra estar ali! Tem duas Peppa Pig aqui! Tem três Peppas Pig! Toma! Aí! Toma! 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 Aí! Matei! Todas as Peppas Pig! Ah não! Tem mais uma! Sai! Ui! Tem muita Peppa Pig aqui! Socorro! Sai! Toma! 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 Morre! Ela não morre! Essa daqui não morre! Toma! Morreu! Toma! Morreu! Toma! Morre! Meu Deus! Tem muita! Eu tenho que fechar! Meu Deus do céu! Tem outra ali! Tá! Tá! Matei! Ui! Fechei! Tá! Até agora eu tô indo bem nas missões! Ah! Ai! Tem uma ali! Só vou matar com um tiro! Ai! Sai mamãe Pig! Ali! Pá! Pá! O papai Pig! Ai! Tem alguém aqui! Meu Deus! Oi! Oi! Morre! 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 Eu acho... Sai! 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 Toma tiro! Toma tiro! Eu acho que... Eu tô bem aqui! Eu tô bem aqui! Não! Mas eu consegui matar ele junto comigo! Meu Deus do céu! É muito tenso! Ai! Não dá não! Vou ter que ser o Rambo! Pra matar todas as Peppuccines! Papai Pig! Pá! Mata! Pá! Papapá! 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 Nossa! Ele é difícil, hein! De matar! Vamos por aqui! Ai, o Peppa Pig Peppa Pig não, é o Papai Pig Ai, eu me matei Olha que legal, aqui ao invés de ter Aliens na cápsula Tem várias Peppas Pigs E Papai Pig E Mamãe Pig Nossa, que trava-língua Tem um monte de Pig aqui É a Peppa Pig Morreu Morreu? Ela tá sentada no sofá Tá bom, né? Deixa eu matar ela Pronto, eu acho que eu matei ela, né? Tá bom Vou deixar ela ali O que que tá aí? Opa, tem alguém ali Pá, 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 pá Ali, ó Tem alguém ali, ó Papai Pig, pá Acertei Eu acertei ele Aqui Aqui eu acho que tem uma Mamãe Pig Pá Matei Corre, socorre, socorre Meu Deus do céu Pá Matei Corre, 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 corre Socorre Socorre Gente, vem comigo Que eu não quero ficar sozinho não Com eles Cadê? Ui Toma 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 Toma, 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 toma Eu matei Matei Ai, matei Meu Deus Ui 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 Opa Pá Matei Matei Ui Morre, 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 morre Aquela Peppa Pig tá doida Toma Toma Meu Deus Ela não morre Ela não morre Essa é imortal Morri Eu morri Pra quem? Eu acho que a Peppa Pig morreu Meu, é muito difícil Vou ativar o modo matador Vai, agora eu vou Agora eu vou com tudo Vou com tudo Eita, já abri Já abri Toma Toma Toma, 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 toma Ai, meu Deus Que susto Papai Pig tá ali, ó Pá 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 Meu Deus Sai Tem dois Pelo amor de Deus, socorro Matei Matei? Eu acho que eu matei Lá, abre Eles morreram Já morreram Não precisa se preocupar Toma Eu tenho que fechar aqui, ó Meu Deus do céu Não, não me deixe aqui Não me deixe Não me deixe Não me deixe Preciso fechar Sai Eu fechei Toma Só pra matar ela Matei ela Vamos lá Sai correndo Sai correndo Só sai correndo Só sai correndo Eita Meu Deus Tem muito Ferrou Ferrou Socorro Socorro O Pai Pá O Papai Pig é muito forte Caraca Já servou Sai correndo pra vasculhar tudo Nessa área Vamos lá Eu acho que algum vírus Pegou nos outros Nos Peppers Na raça Peppa Pig E infectou eles E eles ficaram do mal Toma 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 A Peppa Pig é a mais Fraca Meu Deus Sai Por que eu morri Eu não sei por que eu morri Ui Tá muito tenso isso Tô morrendo bastante Mas eu tenho que vasculhar a área Pelo bem De todo mundo Porque senão Essa doença pode se espalhar Toma 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 Matei Matei Pode Vamos ver Socorre 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 Tem uma Peppa Pig Ui Corre 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 Socorre 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 Nossa Só mete bala Só mete bala Eu tenho Mata Boa Agora corre Libera Pronto Pronto Vem aqui Não tem ninguém Fecha 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 Pronto Não tem ninguém aqui Ai Ele tá ali Ele tá ali Tô até Tô até Tô até Tô até Mata Meu Deus do céu Aqui é grande Sai 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 Corre Socorre 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 Esse 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 Tem que Fechar Esse Tem que Fechar Fecha Fecha Não dá pra Fechar Tá Todo bugado Tá Todo bugado Ai Morri Olha Tem uma porta ali Não dá pra abrir Daqui Não Tá Agora o segredo é Sair correndo O segredo é Sair correndo Só sai correndo Dali Corre 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 Cadê Cadê Tem ninguém Toma Corre 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 Toma Pronto Aqui tem um monte De papai pig Vamos lá Carrega tudo Já Que tá Mais ou menos Trincado Sai Sai Morre Tá Legal que essa Pistola explode Meu Deus do céu Fechou Fecha Fecha isso Ai Não Quase que o cara morreu Desculpa aí Cara Toma Tem um ali Morre 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 Tá Vai ter um ali E eu vou matar ele Pronto Ele corre 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 Só vai Só vai Mata aquele Matei Matei Tem um Tem um ali E tem um aqui Morre Socorro Por que eu morri Eu acho que quando eu atiro Eu tô mudando também Eu acho né Vamos ver Vamos ver Ela vai lá Só vai Só vai Só vai Eu vi a peppa pig Não Não Toma 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 Eu vou aqui né Tem esse negócio Morri Eita Tem uma A mamãe ou Peppa Parecia uma Peppa Mamãe pig Por que ela tava Com um vestido Laranja Por baixo É boss Cadê o boss Opa Eu vi alguém Morreu É Morreu Toma 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 Meu Deus Eu voei pra longe Onde que eu tô agora Ah É essa área Eu conheço Toma Eu tenho que fechar aqui Uuuui Só mete bala Tem que fechar aqui Fecha 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 Toma Toma Matei Ai Ai É que quando ela tá morta Não pode encostar nela Senão você morre Mesmo ela estando morta Vamos lá Ui Só vai Na pistolinha Explosiva Toma Tiro Toma Toma Bala Toma Bala Toma Toma Bala Toma Toma Que isso Ela morre Aí Morreu Ui Morri Morri pra ela Mas eu não encostei nela Hum Não sei Agora eu não sei Deve ser radiação Vamos lá Ah não Os dois estão abertos Meu Deus Socorro Socorro Sai Meu Deus Sai Sai Eu tenho que fechar Toma Toma Ui Aqui também Fecha aqui Ai 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 meu Deus Socorro Ai Tem muito porco aqui Toma Ai Boa Vamos entesar Tem uma ali também Toma Matei Acho que eu matei Bem Eu vou entrar aqui E vou fechar Meu Deus Ai A Peppa Sai Abre aqui Abre aqui Meu Deus Abre gente Gente Abre Eu me fechei Socorro Socorre 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 Não tem Só eu E a Peppa Toma Vou ter que matar a Peppa Meu papai Toma aí Desafio De uma bala Ui Boa Só foi com uma bala Meu Deus Alguém me tira daqui Toma Ó Chega perto dela E você morre Ó Vamos lá Tá E aqui Ah mas também ela suma Vai papai pig Me mata Meu Deus Eu tô morrendo Vai papai pig Me mata logo Toma 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 Meu Deus Vai me mata logo O que é isso Tem uma mão aqui Tá vai Me mata logo Vai Pronto Olha aí Por baixo é a laranja Fusão Matei 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 Ele vai aparecer aqui Não vai? Ui Não tem mais nada Pra explorar aqui Fecha Melhor fechar Ui Fechei Carrega Tá tenso o negócio aqui Lá tem um cara junto comigo Lá Mamãe pig Matei Matei Não tem carrinho não Aqui não tem Pá Matei Socorro que ela vai spawnar na minha Do meu lado Eita Eita Teletransporte O famoso e único teletransporte Ela tá vindo? Não né Matei Eita O que que eu faço? Eu não sei Não sei o que que eu faço Teletransporte não tá funcionando É Vou ter que ir pra lá Vamos lá Tem que voltar Cadê ela? Matei Não sei como Eu atirei no teto Mas eu matei Né? Toma Cadê o cara? E aí cara? Tudo jóia? Toma Toma Ela tá ali ó Toma Esse cara é do mal É do mal? Não Pronto Matei Não, não, não Espere por mim Pronto Tá Já vasculhamos aqui Essa área Ah não Nos fecharam Nos fecharam aqui Não pode ser Nos fecharam Vou abrir ali Vou abrir aqui também Ó Pra gente matar Cure Socore Eita Eita Matei Matei ele Toma Fica congelado aí Congela aí Congela aí Congela Freeze Aí ó Freeze Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu tô rando Vamos lá Peppa Pig Peppa Pig E o Papai Pig Peppa Pig E o Papai Pig Carrega Tenho que cuidar desses dois Peppa Pig Mata Cadê o Papai Pig Papai Pig Mata Sai Corre 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 Socorre 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 Olha Fecha 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 Toma Meu Deus Ele tá voando O bicho tá voando Sai Voou Voou Lá Mata 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 Vem aqui no cantinho da sala Cantinho da sala é bom Tem dois Toma Toma Carrega Aqui Vamos lá Toma Mete bala Metralhadora Morre Meu Deus do céu Sai Corre 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 Socorre Sai Eu já explorei o lugar todo Explorei o lugar todo Sai 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 daqui Alguém Alguém abre Alguém abre Socorro 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 Meu Deus do céu Corre Explorei Quase o lugar todo Só faltou ali Só que não tá aberto Ai Ai Sai Peppa Pig Matei Matei a outra Eu acho que por aqui Tá aberto O lugar Sai Aqui ó Não tá aberto É Não tá Então Ai Só faltou um lugar Calma aí Eu consigo Ah Tá difícil pra caramba Aqui E é aqui mesmo Socorro Mata Cadê Matei Já tá morto Tá morto Nossa Olha o tanto de bala Que eu gastei Aqui Aqui é onde fica A mamãe Pig Toma Fecha Fecha Ufa Aqui deve ter uma arma diferente Que susto do caramba Só foge daqui Olha Eu quero ver aqui ó Pra ver Ó Tá Tá igual Código Tá Não tem nenhum código aqui Pra liberar um alienígena Tem duas Mamãe Pig Mata Mata Pronto Matei Meu Deus E tem essa sala Ui Tem essa sala aqui Ano Ano Sai mamãe Pig Tá Agora só falta um lugar pra eu explorar Que é Aqui Sai Aqui É aqui Tá Então Então Antes de eu morrer Ui Ui Espero que tenha gostado Se você gostou Dá um tapa no like Meu Deus do céu Só tô ouvindo um monte de barulho de porco E Ai meu Deus do céu Abre aqui Abre aqui Toma E Tchau Ai meu Deus O que eu faço aqui Ai E tchau 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 Obrigado.